Meus amores, hoje eu trago para vocês uma salada de chuchu com batata temperada com o meu azeite de ora pronobi com ervas finas. Ficou uma delícia, espero muito que vocês gostem, assistem o vídeo até o final para vocês entenderem o passo a passo. E vem comigo! Que delícia! Vai surpreender a todos! Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe e rica e abundantemente a todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo. O meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu trago para vocês uma simples receita de salada de chuchu com batata, tá meus amores? Mas o importante que eu vou explicar para vocês vai ser temperado com azeite potente. Esse azeite aqui ó, conservado, com folha de ora pronobre, alho, a receita já vai estar no canal. Esse azeite aqui é uma delícia, dá sabor em tudo. Vocês podem estar botando em sopa, temperando comida, fazendo arroz, que esse é azeite de ora pronobre, com alecrim, manjericão. Olha, esse azeite só vocês fazendo para vocês verem como que fica. Gente, não tem como explicar porque é uma delícia e muito potente, muita vitamina, faz muito bem para a saúde. Aqui a batata, que nem sempre eu explico para vocês para evitar desperdício, ó. Eu raspo a batata todinha, que nem eu raspei aqui, ó. Assim, ó. Só fazer assim, ó. Olha como é que sai com facilidade, ó. Tá? Porque tem gente aqui que pega, vai descascar legume, que a casca do legume dá para fazer uma sopa. Eu tenho uma filha de 37 anos, que eu chamo a atenção dela direto, né? Que ela corta os legumes, minha filha, que dá para fazer uma sopa. Ela descasca tomate, ela tira a casca da cenoura, da batata, ela não raspa assim. Agora que ela está morando perto de mim, agora que eu estou dando umas travas nela para ela aprender, né? Porque as coisas estão muito caras. O chuchu também, quando é novinho, gente, é só pegar, raspar assim, ó, limpar. Essas partes aqui, ó, que fica assim, ó. É, às vezes, terra. Como o meu pé de chuchu é alto, não fica muito sujo, aí não tem esse problema, né? Aí, ó, corta eles todos em cubinhos. O chuchu também não precisa tirar a semente, gente. A semente do chuchu é comestível e é uma delícia, tá? Corta com tudo. Para vocês que não sabem, eu tenho várias receitas no canal, fazendo receita com broto de chuchu, com a folha do chuchu. Tudo se aproveita do chuchu, tá? A batata também, vocês veem, ó. Pode estar cortando elas todas assim, ó. Em cubinho. E vou colocar para cozinhar. O que vai dar o sabor nessa salada vai ser esse azeite aqui, ó. Ó, azeite de ora pro nobe. Muito vitaminado. E fica uma delícia. Espero muito que vocês gostem. Gostando, peço por gentileza. Eu tô pedindo em todos os meus vídeos. Ajude meu canal a crescer, quem sentir aí no coração. Tem muitas pessoas assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo. Se inscreva se você estiver gostando da receita. Compartilhe com amigos e familiares. Não paga nada, não custa nada, tá? E não se esqueça de deixar o seu gostei. Que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando. E divulgar mais o meu trabalhinho. Que eu faço com muito amor e carinho para vocês. Fazer na casa de vocês também. Uma dica muito importante que eu vou estar passando para vocês. Ao cozinhar qualquer tipo de legume, não cozinha com sal. Vocês podem estar aproveitando para estar fazendo macarrão. Vou fazer sopa e estar fazendo um arroz com a água do legume. Que está a vitamina toda na água, tá ok? Meus amores, depois do legume cozido, tá? Coloquei aqui, ó. Cebolinha picada e coloquei três colheres de maionese. Se não quiser colocar maionese, não precisa colocar, tá? Agora, eu só vou colocar aqui, ó. Esse azeite. Olha, que coisa mais linda. Aí eu vou estar colocando aqui, ó. Umas três colheres desse azeite aqui, ó. Que é tudo de bom para a saúde. E vou dar uma mexida. E essa saladinha tão simples, de chuchu com batata, fica com cheiro e um sabor maravilhoso. O que que vocês acharam? Diga aí pra mim nos comentários. O que que vocês estão achando da minha receita? Se vocês estão gostando. Gente, esse azeite aqui, olha. Eu falo uma coisa. É viciante, tá? Aí, se vocês quiserem colocar a folhinha, tá? Umas folhinhas também, ó. Aí pode estar tirando umas folhinhas. E estar colocando na salada também, ó. Ai, meu Deus. Isso aqui é bom demais. Se vocês fizerem, vocês vão falar pra mim assim. Bem que você falou, Carmen. Ó. E está temperadinha a minha salada. A minha salada não levou sal, tá? Aí eu vou estar colocando uma pitadinha de sal. E prontinho. Peguei um pedaço das folhinhas, das pontinhas das folhinhas bem lavadinhas, ó. E coloquei aqui, ó. Porque, olha, o prato também muito bem enfeitadinho. Temperado. Isso é que chama atenção, ó. O importante é estar bonito e gostoso. E olha como que ficou. E agora eu vou estar colocando por cima. Mais um pouquinho do meu azeite temperado. Ou azeite bom demais da conta. Ó. Gente, ó. Se existe salada mais gostosa do que essa daqui, simplesinha, eu não conheço. Porque essa daqui, ó, só com arrozinho branco, com ovinho frito, ou um bifinho. Pra quem tem condições de estar comendo aquele salmão, vocês colocando esse tempero por cima do salmão também, é tudo de bom. Esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem muito. Compartilhe muito, muito, deixa bastante like. E que Deus abençoe a todos. Que Deus nunca nos deixe faltar alimento em nossas mesas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos que estão compartilhando meus vídeos. Obrigados pelos comentários de vocês. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.